Música 너무 깊은 점을 남기고 떠나버린 여인아 너무 슬픔에 비가 내리며 숫자를 피워내며 울고 싶어라 비가 온다는 나의 가슴에 손실이 있도록 마음이 좁다 미련이랑 못된 눈물 빛물처럼 가슴에 흘러내린다 감사합니다 모두가 흘러내린다 그리고 모두가 흘러내린다 Oh... O que eu estou com medo? Eu sou um descanso Eu estou com medo Eu não quero Eu quero Eu estou com você Eu estou com você Eu estou com você Eu estou com você Mãe de chão E a Mírio E a Mírio Mírio E a Mírio Mírio E a Mírio E a Mírio E a A Mírio A Mírio Y Gostei A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL